Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem vamo comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo assim como eu já fiz do FIFA e a galera pediu pra eu trazer também um do PES, falando quais são as primeiras novidades que temos até o momento sobre o game PES 2019. Sim, galera. Logo futuramente, em breve, já teremos o lançamento desse jogo, então eu já vou atualizar vocês sobre os fatos que temos até o momento. Já trouxe muitas informações, na verdade, muitos vídeos. Então eu vou fazer um resumão de todos esses vídeos que eu já trouxe e você já aproveita pra se inscrever no canal. Você já vai ficar ligado do que temos até o momento e do que sairá futuramente. Então se inscreve no canal pra não perder as próximas novidades. Também deixa o seu like aí que eu mostro que vocês curtem esses vídeos de novidades que, mano, são poucos os canais no YouTube que trazem esse tipo de conteúdo. Então, mano, vamos lá começar a citar essas informações pra vocês. Bom, pessoal, vamos começar a citar o possível lançamento, as datas em que ele pode estar saindo pra todos nós. Isso é uma dúvida que a galera me pergunta bastante. Quando é que teremos o PES 2019, né, Manoel? Bom, muito provavelmente o jogo chegará em setembro, repetindo o que aconteceu nos últimos anos. Entre o dia 10 ou até o dia 15 ou dia 20 de setembro podemos ter esse jogo chegando pra todos nós. Normalmente ele sai lá pro dia 15, dia 13. Então entre esses dias já teremos, muito possivelmente, o lançamento do PES 2018. 2019, é claro. E também quais são as plataformas que ele pode sair, pessoal. Muito provavelmente, diferentemente do FIFA, na verdade, ele pode sair pra todas as plataformas. Na verdade, eu vejo bem mais chances do PES lançado pra antiga geração do que o FIFA. Porque o PES realmente é bem consumido na antiga geração. Até um pouco mais do que o FIFA se for levar em consideração a nova geração também. Porque eles sempre apresentam boas melhoras. E a galera gosta disso, velho. Então, muito provavelmente teremos o PES 2019. Eu não tô confirmando nada, na verdade, pessoal. Mas muito provavelmente podemos ter o PES 2019 pra antiga geração. Assim como eu já até citei em um vídeo antes. E... Muito provavelmente também sem grandes mudanças. Nos últimos anos, eles lançaram o PES 2019... Não, na verdade, o PES e PES e PES. Eles foram lançando pra antiga geração. Só que com muitas mudanças, pessoal. Um jogo completamente diferente. Nesse ano, eu vejo que eles não irão dar tanta atenção assim pra antiga geração. Pra realmente tentar avançar cada vez mais na nova. E até chegar um pouco mais perto do seu concorrente, que é o FIFA. Que atualmente vemos que em questão de vendas e de adoração do público está bem na frente. Isso não sou eu que tô dizendo, pessoal. Até o próprio André Bronzoni já confirmou de que o jogo na antiga geração não terá grandes novidades. Na verdade, ele deixou meio vago se o jogo vai sair ou não. Ele simplesmente disse que não irá ter um trabalho com grande foco na antiga geração como teve nos últimos anos. E a coisa que a galera mais me pede também, a galera do Xbox One, é que me pergunta se teremos ou não os options files disponíveis para o Xbox One também. Assim como temos para o PlayStation 4. Bom, pessoal. Na verdade, o principal motivo de não termos os options files presentes no Xbox One é que a própria Microsoft não libera que isso aconteça. Porque, segundo eles, irá facilitar cada vez mais o pirateamento desse console. Eles acham isso. Sinceramente, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, já sei o que eles acham e eles não querem liberar a utilização de options files, muito provavelmente isso prosseguirá por alguns anos. Ou seja, muito provavelmente no PS 2019 ainda não teremos a utilização e a disponibilização de options files para o Xbox One, pessoal. Então vocês terão que achar outros meios de licenciar as suas equipes favoritas que ainda estão genéricos no jogo. E até hoje, pessoal. Desde o lançamento do PS 2018, muitos rumores já foram soltados pelos próprios fãs de Pro Evolution Soccer. Dentre eles, tivemos as imagens vazadas do próprio modo futsal, que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso e descartando qualquer oportunidade disso estar aparecendo ainda nessa versão do jogo. E o mais viável deles que é o modo história. Eu já fiz dezenas de vídeos... Não, dezenas não, cara. Não exagera. Mas eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse assunto. E que, sim, a Konami está pensando na possibilidade de incluir esse modo história no jogo. Só que muito possivelmente não será incluído nessa próxima versão. A justificativa, pessoal, que eles usaram é porque eles perderam tempo demais trabalhando demais na antiga geração e não tiveram tempo de incluir essas coisas para a nova. E então eles falaram que nesse ano vão ter a antiga geração um pouco mais de lado para começar a pensar nessa possibilidade de nos próximos anos incluir o modo história. Como vocês sabem, o modo história é uma coisa que deve ser bem pensada e bem trabalhada. Então, muito provavelmente, não dará nem tempo deles incluírem já nessa versão do jogo. Bom, o que eles estão pensando em incluir, isso é fato. Então, já nos próximos anos, que serve até no pé 2020, já teremos o modo história incluído no jogo. O que eu espero que eles façam, então? Que eles melhorem, sim, a vida futebolística e o Rumo Extrato em si. Que adicione mais coisas e mais ações na vida do jogador que se aproxime cada vez mais do modo história como vemos atualmente no FIFA. Só falo que se a Konami não incluir o modo história no jogo, mano, você só vai ver o seu concorrente EA Sports e FIFA 19 passar cada vez mais na frente. Bom, continuando a falar sobre a própria vida futebolística, pessoal, já foi dito que não teremos grandes novidades bombásticas como não tivemos também, na verdade, nesses últimos anos. O Master League e o Rumo Extrato são modos muito cruzes, que não apresentam grandes mudanças. Na verdade, ano em ano, eles se apresentam o mesmo modo com coisas adicionadas que, sim, faz alguma diferença, só que para um ano de trabalho são coisas quase nulas, pessoal. Segundo o próprio Andambate, eles sempre dão mais atenção para o que eles consideram o seu modo principal, que é o My Club. Segundo eles, esse é o modo que faz o jogo vender. E, mano, sinceramente, se eles não derem atenção para a vida futebolística do jogo e para os modos offline, caramba, eles vão perder muitas, muitas vendas. Não é todo mundo que aguenta jogar o My Club. Eu, por exemplo, não curto muito esse modo, cara. Eu utilizo mais o PES para jogar a Master League, para fazer o Rumo Extrato com o meu jogador. E, mas, de ano em ano, vai enjoando cada vez mais. E, se eles não melhorarem mais para essa versão do PES 2019, eu tenho certeza que tem muita gente que vai abrir mão de comprar o PES nesse ano. Porque, simplesmente, esses modos, que já são modos jurássicos dentro da fanquia do Pro Evolution Soccer, que todos nós que jogamos o PES há muito tempo já estamos acostumados a jogar todos os anos e é um dos meus modos preferidos. E, tenho certeza que, da maioria de vocês, se eles não apresentarem grandes melhoras esse ano, mano, sinceramente, eu já não espero quase nada para as próximas versões. Agora, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que, há muitos e muitos anos, eles prometem incluir no jogo. Agora, vemos que ele já está, sim, sendo incluído no jogo, só de uma forma um pouco mais tímida. Sim, pessoal, a mudança climática. É uma das coisas que a galera mais pedem para que a Konami inclua no jogo, na verdade. E, eles estão se incluindo aos poucos. Vemos que, atualmente, no PES 2018, temos um novo modo, que é o Nublado com Chuva. Que, você começa a partida com o clima nublado, já um pouco com cara de chuva. E, quando ocorrer da partida, começa a chover de leves. Vemos que isso ainda ocorre, só que ainda queremos que essa tecnologia seja alavancada. Por exemplo, ainda não vemos acontecendo de o jogo começar de dia ou de tardezinha e terminar o jogo de noite. Ou seja, escurecendo com o decorrer da partida. E é uma coisa a se pensar e já se colocar no PES 2019. Uma coisa que, também, que já em relação ao clima, também, pessoal, em relação ao clima do jogo, É uma coisa que a galera, realmente, também, pede bastante para a Konami, pede o retorno disso. Coisa que já vimos nas épocas de Playstation 2. Que é a neve. Na verdade, o clima de neve, para estarmos jogando na neve. Por que que não temos, atualmente, com tanto avanço de tecnologia, melhoras gráficas, Por que que não temos, ainda, presente o clima de neve? Porque, segundo eles, pessoal, eles querem incluir, realmente, um clima de neve. Assim como a chuva, interfira na gameplay. Ou seja, faça alterações com o decorrer da partida. Só que, segundo eles, eles ainda não adicionaram essa neve, também, no jogo. Esse clima de neve. Porque não é um grande pedido da comunidade. E eles também veem outras coisas como privilégios para eles estarem incluindo antes desse clima. Ou seja, na verdade, só não temos. Porque eles ainda não perderam o tempo de trabalhar, sim. E se pensar nessa possibilidade de termos a neve, pessoal. Eles ainda não trabalharam, não começaram nem a produzir. Então, por isso mesmo que não temos a neve. Mas eu acredito que eles incluiriam sem grandes dificuldades. Segundo eles, eles querem fazer uma coisa diferente de como era no PS2. Porque o PS2 só era uma coisa visual. Ou seja, só cair a neve, mas não interferia de nada na jogabilidade e na gameplay. E agora, vamos falar aqui sobre o nosso Brasil. Sobre o narrador. Que é o último vídeo, na verdade, que eu fiz falando sobre PS 2019 e sobre informações. Só que eu tenho certeza que nem todo mundo viu. Que o Milton Leite, pessoal, seguirá a frente, novamente, da narração do PS 2019. Milton Leite e Mauro Betting, também, comentando o jogo. Eu não vou explicar tanto como é que funciona. Porque todos os vídeos, na verdade, em que eu já fiz e que eu estou citando aqui, eu estou deixando até aqui no card, mano. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você quer ver um vídeo um pouco mais completo sobre a narração, falando um pouco mais de novidades. Clica aí no card aí em cima, pessoal. Mas só isso que temos de certeza até o momento. Milton Leite e Mauro Betting ainda seguirão a frente da narração BR aqui no Brasil e do PS 2019. E uma coisa, pessoal, que muito possivelmente estará acontecendo. Na verdade, não temos nenhuma coisa que aponte isso. Mas tem indícios, velho. Indícios sobre o jogo que a Konami lançou recentemente, que é o Metal Gear. Que, se vocês não sabem, o Metal Gear também, como o PS, é produzido pela Konami e pela... A mesma Indiana, ou seja, a Fox Indiana, que produz os gráficos do jogo. Ou seja, se são as mesmas empresas trabalhando junto e criando um jogo, podemos esperar muito possivelmente o PS uma coisa semelhante. E o Metal Gear vem com gráficos simplesmente, mano, incríveis. E podemos esperar coisas muito semelhantes para o PS também, pessoal. Se os dois jogos estão sendo produzidos em épocas parecidas pelas mesmas empresas, por que não sonhar com gráficos completamente iguais ou praticamente na mesma base? Bom, muito provavelmente também teremos um grande avanço em criação gráfica do PS 2018 para o PS 2019. Muito possivelmente eu vou tentar trazer um vídeo no futuro, dando essa informação melhor, ok, pessoal? Então não esqueça de se inscrever aí no canal. Agora vamos aproveitar para falar sobre uma das coisas que é o principal, vamos dizer que é o ponto fraco da Konami, pessoal, atualmente no PS. Bom, é que na verdade eles não conseguem incluir muitas licenças. Vemos que as licenças é realmente o ponto fraco da Konami atualmente. Porque não temos grandes licenças de muitas equipes no jogo. Na verdade a maioria são genéricas. Por exemplo, eu não vejo problema nenhum, já que eu posso incluir um option file. E quem joga pelo Xbox One ou até pela antiga geração. Bom, na verdade eu realmente gostaria muito de não me incomodar em incluir um option file, sendo que já havia tudo licenciado como realmente tem que ser a obrigação. Só que muito possivelmente, pessoal, não teremos nenhuma nova liga licenciada no jogo. No que eu digo, é uma liga completa. Ou seja, uma liga que vemos totalmente genérica, por exemplo, tipo a La Liga, Premier League, Bundesliga. Muito provavelmente não teremos ela licenciada já nessa versão do PS 2019. Pode ser que esteja aparecendo algum novo time, pessoal. Ou seja, algum novo time com parceria premium. Assim como vemos o Liverpool, o Arsenal também, o Barcelona. Então, se algum outro time estiver aparecendo, não se surpreendam. Mas eu realmente vou achar uma grande surpresa se alguma nova liga estará aparecendo. Porque como vocês sabem, a maioria sabe. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso melhor. Um vídeo inteiro de 10 minutos explicando esse caso. Então, clica aí no card aí em cima que você vai entender melhor o porquê que muito provavelmente não teremos uma nova liga presente no PS 2019. E aí, em relação às ligas sul-americanas, pessoal. Ou seja, a Libertadores e a Champions League, muito provavelmente, podemos ter as duas presentes no PS 2019, pessoal. E isso é uma coisa que, por enquanto, cerca no rumor. Na verdade, a Champions League já está completamente confirmada que estará no PS 2019. O grande problema mesmo fica por conta da Libertadores. Eu já fiz outro vídeo também falando sobre isso. Vai estar no card, se você quer entender melhor. Mas eu vou explicar aqui, basicamente, rapidinho pra vocês. Bom, na verdade, a Comebol já entrará e já abrirá negociações para que os jogos de futebol vão atrás deles para tentar licenciar o campeonato para estar utilizando a imagem dele no seu game. Como eu já disse pra vocês, a EA Sports não está muito interessada. Ou seja, o caminho está aberto pra Konami. O que realmente empata que isso esteja ocorrendo é o valor que a Comebol está pedindo que não agrada muito aos japoneses. Então, muito provavelmente, eles podem abaixar a pedida até porque a EA Sports não está muito interessada. Ou seja, eles podem até forçar um pouco licenciar esse campeonato para o Pro Evolution Soccer. Só que pode ser que essa negociação se arraste por um pouco de mais tempo. Ou seja, muito positivamente, pode ser que não dê tempo deles incluírem já na versão do PS 2019, pessoal. Então, muito provavelmente, teremos o retorno da Libertadores. Só que eu não sei se ainda é nessa versão do game, pessoal. Já a Champions League está totalmente confirmada. Ela pode, muito possivelmente, também aparecer no FIFA 19. Só que não há nenhuma possibilidade dela vir genérica no PS 2019, ok, pessoal? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Continuando também sobre ligas, podemos, muito possivelmente, também ter o licenciamento da Copa do Brasil. Sim, como vocês sabem, a Konami tem uma parceria muito forte com a CBF. Que a cada ano vem cada vez mais, né, pessoal? Incluindo novidades no próprio Campeonato Brasileiro. Então, muito possivelmente, pode ser que esse ano eles incluam de forma licenciada e 100% oficial a Copa do Brasil. Eu não vejo nenhum fator implicando essa parceria, né, pessoal? Então, pode ser que seja aparecendo a Copa do Brasil. Até agora não tivemos nenhuma informação quanto a isso. Só estou utilizando, simplesmente, indícios para apontar essa possível novidade. E uma coisa que é muito viável também para a Konami é que, nesse ano, pessoal, eles irão investir cada vez mais também nos times sul-americanos. Ou times latinos, vamos dizer assim. Como eles já fizeram nos anos anteriores. Como os times europeus estão bem complicados de estar aparecendo no jogo, pelo menos os que estão genéricos, pessoal. Então, muito possivelmente, eles irão continuar investindo nos times latinos. Ou seja, incluindo mais estádios, incluindo novas ligas, mais times até. Então, muito possivelmente, teremos cada vez mais times sendo incluídos aí no PES 2019, pessoal. E até mais novidades do Campeonato Brasileiro. Talvez novas faces, talvez um novo time brasileiro que esteja fazendo uma parceria premium com eles. Então, só nos resta aguardar. Bom, pessoal, a princípio foi isso. Temos todas essas informações sobre o PES 2019 até o momento. Se você não quer perder as futuras informações que sairá daqui pra frente, se inscreve aqui no canal. Também não esqueça de deixar o seu like, velho, para me motivar a trazer cada vez mais vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. E falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri